Lanciamento 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 Ligar 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 Criativo 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 Agosto 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 Rugar 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 Vício 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 Escola 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 Temporada 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 Acertar 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 Abençoe 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 Lançamento Lançamento Ligar Ligar Criativo Criativo Agosto Agosto Rugar Rugar Vício Vício Escola Escola Temporada Temporada Acertar Acertar Abençoe Abençoe Refino 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 Foga 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 Receber 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 Limão 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 Patrão 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 Panela 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 Lançar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Vaca 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 Verão 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 Fino Fino Foga Foga Receber Receber Limão Limão Patrão Patrão Panela 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 Lançar 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 A floresta A floresta A floresta Vaca 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 Vemão Vemão Avô 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 Vemão Avô. Ampla. 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 Copum. 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 Galo. 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 Frequentemente. 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 Empurrar. 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 Andorinha. 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 Condutor. 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 Condutor Honra 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 Sexta feira Sexta feira Sexta feira Sexta feira Avô Avô Ampla Ampla Copo Galo Galo Frequentemente Frequentemente Empurrar 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 Andorinha Andorinha Condutor Condutor Honra 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 Sexta feira Sexta feira Sexta feira Longo 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 Romance 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 Osso 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 Mecaco 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 Professor 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 Registro 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 Revolução 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 Caderno 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 Balão 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 Casa 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 Longo Longo Romance Romance Osso Osso Macaco Macaco Professor Professor Registro 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 Balão. Casa. Casa. Acima. 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 Cursos. 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 Curar. 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 Público. 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 Deleitado. 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 Passar. 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 Coragem. 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 Branco. 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 Complexo. Complexo Transbordar Acima Acima Curso Curso Curar Curar Público Público Deleitado Deleitado Passar Passar Coragem Coragem Branco Branco Complexo Complexo Transbordar Transbordar Cibonete 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 Prática 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 Dezembro Atriz 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 Mar 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 Rejeitar 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 Pão 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 Inteleto 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 Chevoso 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 Ovo 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 Cibonete Cibonete Prática Prática Dezembro Dezembro Atriz Atriz Mar Mar Rejeitar Rejeitar Pão Pão Inteleto 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 Algria Algria Meçã 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 Sobre 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 Mês 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 Vestir Vestido 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 Pé 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 Tempo 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 Vaira Vaira Beira 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 Revolar 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 Tulipa 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 Alegria 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 Maçã Alegria Oso Sabre E Sob Alegria casual Alegria admissions Alarm wellbeing Mês Vestir Vestir Pé Pé Tempo Tempo Beira Revolar Revolar Tulipa Tulipa Realizar 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 Tráfego 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 Espiral 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 Destruir-se 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 Destruir Imenso 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 Minuto 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 Sensato 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 Incomodar 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 Noção 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 Ponte 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 Realizar Realizar Tráfego Tráfego Espiral Espiral Destruir 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 Imenso 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 Minuto Minuto Sensato 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 Incomodar 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 Noção Noção Ponte 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 Apartamento 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 LÁPIS CERCO 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 VEIA 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 SHAN 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 CHÁ PONTA PÉ PONTA PÉ PONTA PÉ PONTA PÉ ARANHA 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 Olho 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 Teatro 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 Apartamento Apartamento Lápis Lápis Cerco Cerco Bahia Bahia Chá Chá Pontapé Pontapé De praia De praia Aranha Aranha Olho Olho Teatro 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 Visenhança 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 Marinha. 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 Alto. 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 Proverência. 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 Rico. 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 Curão. 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 Remédio. 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 Testino. 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 Saturno Olhar em volta Olhar em volta Vizinhança Marinha Marinha Alto Alto Proverência Proverência Rico Rico Curão Curão Remédio Destino Destino Saturno Olhar em volta Olhar em volta Resolver 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 Cheio 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 alma 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 leite 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 trabalhador 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 influência 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 desapontado 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 a final de semana a final de semana a final de semana a final de semana adormecido 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 bussola bussola Bússola Bússola Resolver Resolver Cheio Cheio Alma Leite Leite Trabalhador Trabalhador Influência Influência Desapontado Desapontado Final de semana Final de semana Adormecido Adormecido Bússola Bússola Veado 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 Parulhento 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 Lua 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 Camisola 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 Reunir 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 Maio 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 Método 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 Queixo 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 Diabo 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 Isca 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 Viado Viado Parulhento 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 Lua 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 Camisola Camisola Venir 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 Maio 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 Método 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 Queixo Queixo Diabo 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 Isca 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 Fundição 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 Cebola Suola 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 Mod 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 Ténis 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 Casamento 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 Pescador 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 Bruxa 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 Peru 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 Cessar 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 Mil 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 Fundição Fundição Cebola Cebola Modo Tênis Tênis Casamento Casamento Pescador Pescador Brusto Bruxa Peru Peru Cessar Cessar Mil Mil Ilha 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 Firmoso Poluição 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 Cabelo 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 Muito pequeno Muito pequeno Barco 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 Pelo 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 Bem-estar 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 Gosto 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 Religioso 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 Ilha Ilha Famoso Famoso Poluição Poluição Cabelo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Barco 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 Pelo 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 Bem-estar 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 Gosto 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 Religioso 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 Modéstia 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 Coração 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 Caridade 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 Durido 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 Agonia 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 Contemporâneo 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 Botão 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 Civilização 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 Desgraça 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 Retorna. 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 Modéstia. Modéstia. Coração. Coração. Caridade. Caridade. Durido. Durido. Agonia. Agonia. Contemporâneo. Contemporâneo. Botão. Botão. Civilização. Civilização. Desgraça. Desgraça. Retorna. Retorna. Afeição. 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 Um. 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 Lento. 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 Fábrica. 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 Tretado Azul Azul Hora 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 Libra 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 Voar 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 Plutão 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 Afeição Afeição 1 1 Lento Lento Fábrica 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 Tretado 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 Azul Azul Hora Hora Libra 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 Beleza 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 Solteiro 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 Colar 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 Nubuloso 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 Cotovelo 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 Antigo Lindo 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 Definição 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 Outono Salada 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 Beleza Beleza Solteiro Solteiro Colar Colar Nubuloso Nubuloso Cotovelo Cotovelo Antigo Antigo Lindo Lindo Definição Definição Outono Outono Salada Salada Limpar 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 Fantasma 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 Rapidez 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 Sinto 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 Virar 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 Asno 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 Fadiga 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 Simples 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 Multidão 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 Truque 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 Limpar Limpar Fantasma 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 Virar Virar Asno Asno Fadiga Fadiga Simples Simples Multidão Multidão Truque Truque Tornozelo 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 Documentário 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 Desejo Desajo 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 Mágico 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 Aplaudir Aplaudir One egg de neve One egg de neve One egg de neve One egg de neve Diferentes 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 Cidade natal Cidade natal Cidade natal Cidade natal Afiado 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 Tornozelo Tornozelo Documentário Documentário Desejo Desejo Mágico Mágico Máquina Máquina Aplaudir 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 Boneque de neve Boneque de neve Diferentes 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 Cidade natal Cidade natal Cidade natal Afiado 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 Sobreviver 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 Espanho Espanho Espelho Espelho Conveniência 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 Parece 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 Cúcar 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 Reposa 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 Brilho 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 Coisa 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 Louco 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 Plástico 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 Sobreviver Sobreviver Espelho Espelho Conveniência 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 Parece Parece Cúcar 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 Cúco Reposa Cú Brilho Brilho Coisa Coisa Louco Louco Plástico Plástico Frumiga 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 Arregua 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 Conflito 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 Friado 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 Célula 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 Advertir 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 Família 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 Diopardo 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 Transportar 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 Elementar 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 Formiga Formiga A régua A régua Conflito Conflito Friado Friado Célula Célula Advertir Advertir Família Família Diopardo Diopardo Transportar Transportar Elementar Elementar Escala 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 Anel 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 Pánico 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 Glória 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 Sede 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 Conduzir 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 Dormir 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 Boca 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 Presidentes 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 Montanha 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 Escala Escala Anel Anel Pânico Glória Glória Sede Conduzir Conduzir Dormir Dormir Boca Boca Presidente Montanha 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 Universo 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 Comente, 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 Política, Política Ovelha 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 União 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 Circunstância 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 Individual 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 A Duração A Duração A Duração A Duração Ainda 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 Inferior Universo Universo Comente 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 Política 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 Circunstância Individual Individual Adoração Adoração Ainda Ainda Inferior Submarino 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 Virtude 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 Cometa 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 Animal 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 Problema 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 Meio Ambiente 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 Centro Centro Decorar 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 Poluir 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 Grosso 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 Submarino Submarino Virtude Virtude Cometa Cometa Animal Animal Problema Problema Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Centro 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 Decorar 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 Poluir 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 Grosso 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 Atitude 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 País 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 Fume 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 Ouro 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 Fraku 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 Netureza 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 Natureza Em geral Em geral Em geral Em geral Cura 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 Comendo Comando Comendo Comando Comando Reparar 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 Atitude Atitude País País Fium Fium Oro Oro Fraco Fraco Natureza Natureza Em geral Em geral Cura Cura Comando Comando Reparar Reparar Precida Precida Possível 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 Marte 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 Triste 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 Vizinho 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 Borboleta, crosta, 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 torcer, torcer, torcer. Alface, 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 alface. Experiência, experiência. Experiência, experiência. Possível, possível. Marte, Marte. Triste, triste. Serpente, serpente. Vizinho, vizinho. Borboleta, borboleta, crosta, crosta, torcer, torcer. Alface, alface. Experiência, experiência. Experiência. A principal. A principal. A principal. A principal. Residir. 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 Concurso. Concurso 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 Metabol 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 Desvaneça 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 Prata 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 Compartilhar 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 Cerveja 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 Pesgo 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 Bárbaro 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 A principal A principal Residir 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 Concurso 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 Metabol Metabol Desvaneça Desvaneça Prata 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 Compartilhar 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 Cerveja 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 Pesgo 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 Bárbaro 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 Laranja 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 Casaco 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 Candidato 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 Juntes 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 Importar 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 Historiador 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 Resistência 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 Visão 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 Pulmão 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 Irmã 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 Laranja Laranja Casaco Casaco Candidato Candidato Junte-se Junte-se Importar Importar Historiador 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 Resistência Resistência Visão Visão Pulmão 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 Irmã 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 Escrever 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 Arranha Céu Arranha Céu Arranha Céu Cientista 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 Tensão 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 Incluir Incuir Incuir Incluir Febre 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 Aluna 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 Ombro 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 Habilidade 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 Evolução 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 Escrever 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 Arranha-seu Arranha-seu Cientista Cientista Tensão Tensão Incluir Incluir Febre 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 Evolução Murciaria 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 Ler 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 Ping 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 Alfaiate 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 Galeria 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 Garfo Darf 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 Iutricidade Eutricidade 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 Semafro 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 Descarte 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 Restringir 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 Morciaria Morciaria Ler Ler Ping Ping Alfaiate 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 Galeria 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 Garfo Garfo Eutricidade 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 Semafro 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 Descarte 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 Restringir 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 Cubo 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 Pscar 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 Ingrim 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 Nave Espacial Nave Espacial nave espacial nave espacial ruse 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 cortesia 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 útil 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 abóbora 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 pol 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 sobrevivência 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 cubo 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 pescaria 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 ingreme ingreme nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial ruse 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 cortesia 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 útil útil abóbora 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 polo 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 TO structure paz sobrevivência 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 ray persuadir 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 Lenço 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 Avô 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 Empresa 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 Estudioso 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 Passatempo 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 Nariz 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 Já 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 Texta 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 De volta De volta De volta De volta Persuadir Persuadir Lenço Lenço Avô Avô Empresa Estudioso Estudioso Passatempo Passatempo Nariz Nariz Já Já Texta Texta De volta De volta Ponto 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 Onça 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 Movimento 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 Pedra 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 Educação 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 Desde há Desde há Desde há Recuperar 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 Pirâmide 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Ponto Ponto Onça Onça Bilhete 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 Movimento Movimento Pedra Pedra Educação 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 Desde há Desde há Recuperar Recuperar Pirâmide 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 Sala de jantar Sala de jantar Justa 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 Pirúdo 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 Polgar 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 CANSADO FRESCO NINHO RAGIA 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 CALÇADA 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 CACHECOL 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 JUSTA JUSTA PERÍODO PERÍODO POLGAR POLGAR VIOLENTO CANSADO 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 RAGIA 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 CALÇADA 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 CACHECOL 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 DEDO 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 PASSEIO 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 GRAVITAÇÃO 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 ESFERA 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 Nadar 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 Em linha Rita 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 Supermercado 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 Velozes 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 Pijamas 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 Inveja 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 Dedo Passeio Passeio Gravitação Gravitação Esfera Esfera Nadar Nadar Em Linha Rita Supermercado Supermercado Velozes Velozes Pijamas Pijamas Inveja 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 Imaginação 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 Quatro 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 Hostilidade 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 Ao controle, ao controle, dragão, 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 fruta, fruta. Fruta, chaleira, 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 acordado. Acordado, acordado, acordado. Ciência 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Imaginação Imaginação 4 4 Hostilidade Hostilidade Ao controle Ao controle Dragão Dragão Fruta 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 Chaleira Chaleira Acordado 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 Ciência 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Perdão 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 Completo Fígado 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 Refúgio 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 Milagre 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 Feio 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 Caminhar 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 Fábula 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 Quantidade Urano 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 Pardal 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 Completo Completo Fígado Fígado Refúgio 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 Milagre 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 Feio 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 Caminhar 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 Fábula 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 Quantidade Quantidade Urano 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 Ganhar 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 Bolo 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 Mercúrio 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 Terceiro 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 boneca 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 bode 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 escova dental escova dental escova dental escova dental unânime Unaním 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 Carro 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 Sistema 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 Ganhar Ganhar Bolo Bolo Mercúrio Mercúrio Terceiro Terceiro Boneca Boneca Bone Bone Escova Dental Escova Dental Unaním Unaním Carro 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 Sistema 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 Monumento 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 Prosperidade 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 Fantasia 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Lixo 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 VEHICLO 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 TEMPERATURA 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 DIFICIO 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 CEREBRO 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 COLA 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 MONUMENTO 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 PROSPERIDADE PROSPERIDADE FANTASIA 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 QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO LIXO LIXO VEHICLO VEHICLO TEMPERATURA 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 DIFICIO DIFICIO CEREBRO CEREBRO COLA Cola Jovem 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 Tarde 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 Gerite 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 Fera 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 Biocum 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Base 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 Vampiro 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 Instrutivo 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 Diminuir 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 Jovem 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 Tarde Tarde Gerir Gerir Fera Fera Biogum Biogum Em breve Base Base Vampiro Vampiro Instrutivo Instrutivo Diminuir Diminuir Horizonte 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 Sujeito 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 Permanecer 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 Ajuda 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 Ambição 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 Largo 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 Crítica 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 Abraço 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 Barμα Limção Vejição Abraço 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 Em seguida Abraço Abraço Ambição Abraço pruebo исpl cup North Abraço Abraço C� handler Raiva Raiva Ambição Ambição Largo Largo Crítica Abraço Abraço Uralha Uralha Cocha 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Abril 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 Farmacia 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 1A 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 Forno Berbeiro 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 Amizade 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 Ganso 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 Buracum Buraco 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 Coxa Coxa Ser bom para Ser bom para Abril Abril Farmacia Farmacia Buané Buané Forno 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 Berbeiro 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 Amizade Amizade Ganso Ganso Buraco 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 Frustração 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 5 5 5 Prejuízo 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 Propor 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 Hipocrisia 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 Cavalo 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 Cadeira de Rodas 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 Função Parada 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 Generosidade 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 Frustração Frustração 5 5 Prejuízo Prejuízo Propor Propor Hipocrisia Hipocrisia Cavalo Cavalo Cadeira de rodas Cadeira de rodas Função Função Parada Parada Generosidade Generosidade Bastão 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 Lucro 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 Estante 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 Pia 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 Contudo 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 Droga 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 Ciúmes 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 Construir 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 Talento 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 Osso 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 Bastão Bastão Lucro Lucro Estante Estante Pia Pia Contudo Contudo Troca Troca Ciúmes 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 Construir 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 Talento Talento Osso 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 Castanho 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 Entrega 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 Banheira 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 Caminhão 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 Piscina 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 Sal 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 Stimlu 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 land Metron Questionário 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 Gentil 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 Castanho Castanho Entrega Entrega Banheira Banheira Caminhão Caminhão Piscina Sal 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 Stimlu Stimlu Matvo 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 Questionário Questionário Gentil Gentil Schema 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 Terrível Controversia 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 escriturário mente 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 médico 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 brigo 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 rua 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 love you love you love you love you love you belay 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 esquema esquema terrível 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 controvérsia controvérsia escriturário escriturário mente 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 médicum 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 perigo 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 rua 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 lábio 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 belay 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 luva 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 fundo 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 instinto 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 Saúde 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Sábio 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 Estilo 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 Cofinho 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 Jevonil 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 Concha 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 Luva Luva Fundo Instinto 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 Saúde Saúde Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Sábio Sábio Estilo Estilo Cofinho 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 Escopo 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 Erro 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 Mistério 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 Esticam 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 Suspiro 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 Lenda 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 Todo 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 Tartaruga 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 Aroma 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 Maio 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 Escopo 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 Erro 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 Mistério 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 Esticam 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 Suspiro Lenda Certo Todo Tartaruga Tartaruga Aroma Aroma Maio Maio Excelente 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 Barmulho 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 Barulho Classificação 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 Cefanhoto 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 Avião 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 Capacete 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 Económico 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 Bombeiro 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 Fortaleza 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 Carteira 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 Excelente 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 Barulho Barulho Classificação 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 Cefanhoto Cefanhoto Avião Avião Capacete Capacete Económico 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 Carteira Linha 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 Saia 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 Corrente 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 Cantares 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 Privilégio 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Surpresa 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 Maconha 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 Abdelir 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 Ervilha 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 Linha Linha Saia Saia Corrente Corrente Cantar Privilégio 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 Às vezes Às vezes Às vezes Maconha 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 Abdelir 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 Ervilha 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 Lixo 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 Aip 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 Elugiu 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 Gravata 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 Estrangeiro-me Bombear Diário 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 Dor 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 Piloto 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 Sopa 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 Lixo Lixo Aipo Aipo Estrangeiro 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 Piloto Piloto Sopa Sopa Toro 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 Patriotismo 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 Divertido 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 Braço 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 Mesa 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 Pesadelo 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 Proteger 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 Ocidental 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 Caverna 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 Chateado 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 Touro Patriotismo Patriotismo Divertido Divertido Braço Braço Mesa Mesa Pesadelo Pesadelo Proteger Proteger Ocidental Ocidental Caverna Caverna Chateado Chateado Ouvim 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 Contagem Travesseiro 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 Necessário 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 Bif 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 Regra 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 Bravo 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 Conquista 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 Pissageiro 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 Vaidade 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 Uva Uva Contagem Contagem Travesseiro Travesseiro Necessário Necessário Bife Regra Regra Bravo Bravo Conquista Conquista Pissageiro 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 Vaidade Vaidade Frase 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 Belaia 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 Anual Olho para Olho para Olho para Olho para Comparecer 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 Arquiris 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 Cultura 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 Oceano 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 Café 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 Frase 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 Baleia 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 Inteligência Inteligência Anual 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Comparecer Comparecer Arquiris 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 Café Gersonet 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 Economia 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 Vantagem 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 Geladeira 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 Tepino 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 Revista 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 Gerson Vi 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 Forget Horrôn 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 Quieto 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 Trabalho 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 Garçonete Garçonete Economia Economia Vantagem Vantagem Geladeira Geladeira Pepino Pepino Revista Revista Afroguete Afroguete Horror 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 Quieto 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 Trabalho 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 Tecnologia 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 Palco 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 Justiça 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 Camada 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 Vieta 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 Alta 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 Estud 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 Consciência 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 Seco 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 Nuvem 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 Tecnologia Tecnologia Palco 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 Justiça 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 Camada Camada Dieta 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 Alta 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 Estud 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 Consciência 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Sobrinho 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 Profundo 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 Função 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 Treinador 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 De várias De várias De várias Século 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 Ampliar 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 Cão 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 Período Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Caixa de Correio Caixa de Correio Sobrinho Sobrinho Profundo Profundo Função Treinador Treinador De Várias De Várias Século Século Ampliar Ampliar Cão Cão Período de Férias Período de Férias Jarda 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 Sábado 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 Ventoso 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 Confiança 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 Muito, muito, muito. Garrafa, 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 garrafa. Motivum, motivum, motivum. Chato, chato, chato. Presa, presa. Presa, presa. Jara, jara. Sábado, sábado. Ventoso, ventoso. Confiança, confiança. Globo, globo. Muito, muito. Garrafa, garrafa. Motivo, motivo. Chato, chato. Presa, presa. Espada. 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 Romancista. 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 Ilfante. 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 Elefante. Proveja. 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 Salto. 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 Falhou. 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 Relance. Relance 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 Tubarão 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 Documento 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 Desprezo 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 Espada Romancista Romancista Elefante Elefante Proveja Proveja Salto Salto Falhou Falhou Relance Relance Tubarão Tubarão Documento Documento Desprezo Desprezo Detectar 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 Balanço 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 Biblioteca 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 Joalheria 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 Selecionar 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Rio 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 Tufon 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 Caro 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 Dificuldade 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 Detectares Detectares Balanço Balanço Biblioteca Biblioteca Joalheria 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 Selecionar Selecionar Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Rio Rio Tufon 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 Caro Caro Dificuldade Dificuldade Tímido 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 Três 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 Psicologia 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 Pesado 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 Preto 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 Estúpido 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 Ter 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 Esquerda 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 Sorvete 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 Suspeito 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 Tímido Tímido Três Três Psicologia Psicologia Pesado Pesado Preto Preto Estúpido Estúpido Ter Ter Esquerda Esquerda Sorvete Sorvete Suspeito Suspeito Seir 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 Bem sucedido Bem sucedido Queimar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Nublado 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 Abrir oito, 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 hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo. Hipopótamo, sangue, 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 existência, 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 sair, sair, bem sucedido, bem sucedido, queimar, queimar, sala de aula, sala de aula, nublado, nublado, abrir, abrir, oito, oito, hipopótamo, hipopótamo, sangue, 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 existência, 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 propaganda, 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 Cama, 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 Dmitz, 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 Giz, 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 Adiante, Adiante, Aviante, 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 Ficção, 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 Dão, Do 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 Leveretari 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 Novembro 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 Crise 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 Propaganda Propaganda Cama Cama Dimit Dimit Giz Giz Adiante Adiante Ficção Ficção Dom Dom Laboratório Laboratório Novembro Novembro Crise Crise Ansioso 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 Guardenap Pausa 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 Clómetro 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 Garganta 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 Estalar 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 Poder 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 Coção 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 Susto 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 Ansioso 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 Guardenapo 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 Pausa 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 Clómetro 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 Garganta Garganta Estalar 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 Poder 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 Coção 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 Frio Frio Susto 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 Projeto 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 Vitória 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 Guarda-chuva 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 Cozinhar 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 Ocultar 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 Masculino 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 Odio 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 Ebalha 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 Artista Artista Gastar 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 Vitória Vitória Guarda-chuva Guarda-chuva Cozinhar Cozinhar Ocultar Ocultar Masculino Masculino Ódio Ódio Abelha Abelha Artista Artista Gastar Gastar Massante 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 Do grito Do grito No grito No grito Larcorda 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 Orgulhoso 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 Segui 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 Segue-me, segue-me, rato, 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 quinta-feira, 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 igreja, 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 milho, 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 enredo, 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 maçante, maçante, no grito, no grito, polar corda, polar corda, orgulhoso, orgulhoso, cego, cego, rato, rato, quinta-feira, quinta-feira, igreja, igreja, milho, milho, enredo, enredo, decente, 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 casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda genela 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 seis 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 acifrão 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 relíquia 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 Deficiência 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 Perder-se 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 Ganho 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 Caneta 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 Descente Descente Casa de Fazenda Casa de Fazenda Genela Genela Seis Seis Acefrão Acefrão Relíquia 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 Deficiência 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 Perder-se Perder-se Ganho 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 Caneta 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 Terra 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 Rossa Rocha 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 Tigela 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 plantar 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 chapéu 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 guarda 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 inferno 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 unificar 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 liberdade 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 deserto 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 terra terra rocha 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 tigela 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 plantar plantar chá tigela sap eus las be Самo ufa atoa Unificar Liberdade Liberdade Deserto Deserto Manteiga 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 Sabedoria 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 Favor 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 Corpo 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 Desmil 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 Cenoura 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 Vermelho 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 Nativo 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 Refrigerante 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 Manteiga 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 Sabedoria Sabedoria Favor Favor Corpo Corpo Pó Pó Dez mil Dez mil Cenoura Cenoura Vermelho Vermelho Nativo Nativo Refrigerante Refrigerante Dinheiro 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 Calça 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 Mi 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 Barato 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 Lavar 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 Cintura 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 Conforto 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 Introduzir 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 Conta, 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 dinheiro, dinheiro, calça, calça, me, me, barato, barato, lavar, lavar, cintura, cintura, conforto, conforto, introduzir, introduzir, vela, vela, conta, conta, chaminé, 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 grato, 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 trimestre, 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 hereditariedad 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 mês 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 som 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 vidro 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 outubro 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 tapagaio 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 chaminé 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 grato 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 trimestre 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 hereditariedad 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 mês 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 som 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 vidro 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 9 9 9 outubro Outubro Tapagaio Tapagaio Tendência 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 Domingo 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 Fsecha 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 Suave 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 Germe 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 Profissão 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 Compromisso 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 Primeiro 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 Superar 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 Tendência 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 Domingo 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 Perfissão Perfissão Compromisso Compromisso Primeiro Primeiro Suco Suco Superar Superar Enigma 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 Clima 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 Congelando 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 Vivo 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 Adulto 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 Fogo 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 Noivado 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 Evitar 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Enigma Enigma Clima 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 Congelando 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 Vivo 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 Adulto 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 Fogo 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 Noivado 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Evitar Evitar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Inicial 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 Grosseiro 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 Espaço 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 Ativo 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 Simbolo 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 Garagem 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 Ocupado 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 Emburgir 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 Misturar 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 Curva 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 Inicial Inicial Grosseiro Grosseiro Espaço Espaço Ativo Ativo Símbolo Simbolo Garagem Garagem Ocupado Ocupado Emergir Emergir Misturar Misturar Curva Curva Cabeça 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 Escolher 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 Cricatura 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 Moeda 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 Despertar 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 Violão 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 Desc 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 Barrera 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 Nível Lula Nível Lula Nível Lula Nível Lula Cabeça Cabeça Cuidado Cuidado Escolher Escolher Cricatura Cricatura Moeda 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 Despertar Despertar Violão Violão Deixe Deixe Barreira Barreira Nívelua Nívelua Feliz 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 Estádio 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 Hector 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 Serviço 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 Porto 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 Navita 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 Fita 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 Helicóptero 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 Espaguete 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 Juiz 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 Feliz Feliz Estádio Estádio Ator Serviço Serviço Porto Porto Naveta Naveta Fita Fita Helicóptero Helicóptero Espaguete 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 Juiz 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 Tia 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Diamante 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 Padeiro 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 Estômago 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 Impor 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 Aeroport 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 Reino 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 Biscuit 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 Especial 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 Tia 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 Com certeza Com certeza Diamante Diamante Padeiro Padeiro Estôm Estômago 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 Impor Expecial E RS padeiro Reino, Reino, Biscoito, Biscoito, Especial, Especial, Puxar, 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 Caracol, 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 Arrepender-se, 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 Presunção 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 Exercício 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 Concentrado 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 Banco 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 Viagem 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 PINISTA MILHA 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 PUSHAR PUSHAR CARACOL CARACOL ARREPENDER-SE ARREPENDER-SE PRESUNÇÃO PRESUNÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO CONCENTRADO CONCENTRADO BANCO BANCO VIAGEM 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 PINISTA PINISTA MILHA MILHA CAPAZ 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 COELHO 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 RENASCIMENTO 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 Nação 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 Amarelo 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 Popt 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 Robô 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 Pente 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 Calamidade 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 Fome 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 Capaz Capaz Coelho Coelho Renascimento 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 Nação Nação Amarelo 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 Popt 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 Robô Robô Pente Pente Calamidade Calamidade Fome Fome Morango 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 Importam 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 Escalar 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 Sonho 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 Refeição 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 Promessa 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 Ónibus 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 Tio 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 Ângulo Ângulo Morango Morango Importam Importam Escalar Escalar Sonho Sonho Refeição Refeição Promessa Promessa Ônibus Ônibus Tio Tio Joelho Joelho Ângulo Ângulo Precioso 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 Leva 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 Precisa Precisar 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 Ninguém 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 Futuro 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 Motocicleta 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Honesto 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 Colheita 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 Irmão Irmão Precioso 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 Leva 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 Precisar Precisar Ninguém 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 Futuro 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 Motocicleta Motocicleta Pasta de dentes Pasta de dentes Honesto Honesto Colheita Colheita Estacionamento 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 Aumentar 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 Língua 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 Curiosidade 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 Gerson 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 Vocação 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 Camisa 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 Entrar 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 Nutrição 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 Melancia 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 Estacionamento Estacionamento Aumentar Aumentar Língua 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 Vocação Camisa Camisa Entrar Entrar Nutriação Nutriação Melancia Melancia Uniforme 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Urso 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 Pai 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 Chuteiras 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 Cereja 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 Choque 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 Surpreso 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 Lembrar 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 Propriedade 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 Uniforme Uniforme Desenho animado Desenho animado Urso Urso Pai Pai Chuteiras Chuteiras Cereja Cereja Choque Choque Surpreso Surpreso Lembrar Lembrar Propriedade Propriedade Vejo 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 Quarta-feira 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 Semana 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 Lavo 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 Meia-noite 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 Microscópio 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 Transmissão 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 Alvo 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 Prazer 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 Transporte 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 Vejo Vejo Quarta-feira Quarta-feira Semana Semana Lavo Lavo Meia-noite Meia-noite Microscópio 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 Transmissão 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 Alvo 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 Prazer Prazer Transporte Transporte Val 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 Um tunum Um tunum Um tunum Um tunum Cement 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 Nhoca 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 Luta 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 Tozinho 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 Fevereiro 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 Corvo 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 Implorar 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 Tollet Tollet Val Val Untunum Untunum Cement Minhoca Minhoca Luta Luta Tozinho Fevereiro Corvo Corvo Implorar Implorar Tollet Tollet Homenagem 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 Pensar Exibição 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 Dentista 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 Ver 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 Dentista 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 junho junho sanduíche 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 vaso 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 furioso 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 Homenagem Homenagem Pensar Pensar Exibição Exibição Dentista Ver Ver Gatinho Gatinho Junho Junho Sanduíche Sanduíche Vazo Vazo Furioso Furioso Estação 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 Fotógrafo Biografia 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 Cofaz Mastigas Cofaz Cortina 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Sofá 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Explicação 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 Estação 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 Fotógrafo Fotógrafo Biografia Biografia Mastigar Mastigar Cortina Cortina Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Lugar, colocar Lugar, colocar Sofá Sofá Ao longo Ao longo Explicação Explicação Era 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 Convite 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 Eterno 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 Sagado 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 Sair 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 Quadra 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 Cozinha 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 Que multo Que multo Que multo T simplest Profundidade 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 Coro Coro couro couro era era convite convite eterno eterno sagrado sagrado sair sair quadra quadra cozinha cozinha tumulto tumulto profundidade profundidade couro couro rastejar 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 mecanismo 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 discernimento discernimento DICERNIAMENTO DICERNIAMENTO Científico 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 ATAQUE 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 APERTO 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 MEMÓRIA 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 PEZAR 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 Gênio 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 Prever 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 Restejar Restejar Mecanismo Mecanismo Discernimento Discernimento Científico 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 Ataque Ataque Aperto Aperto Memória Memória Pesar 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 Gênio Gênio Prever 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 Espécis 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 Sublet Seja Substituição Dificuldades Pombo 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 Sacrifício 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 Corredor 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 Pequeno 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 Atividade 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 Setembro 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 Simbolizar Simbolizar Espécis Espécis Substição Substição Dificuldades Dificuldades Pombo Pombo Sacrifício Sacrifício Corredor Corredor Pequeno Pequeno Atividade Atividade Setembro Setembro Simbolizar Simbolizar Cinzento 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 Museu 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 Metade 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 Interruptor 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 Membro 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 Picante 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 Reserva 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 Primo 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 Responsabilidade Seu Borges Seu Borges Seu Borges Seu Borges Cinzento Cinzento Museu Museu Metade Metade Interruptor Interruptor Membro Membro Picante Picante Reserva Reserva Primo Primo Responsabilidade Responsabilidade Seu Borges Seu Borges Suu 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 Nganancia Nganancia Ganancia 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 Década 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 Solo 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 Personagem 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 Grande Grande Grande, 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 neutro, 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 deslizar. Deslizar, deslizar, deslizar. Obstáculo, 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 obstáculo. Inventar, inventar, inventar. Inventar, inventar. Sul, sul. Ganância, ganância. Década, década. Solo, solo. Personagem, personagem. Grande, grande, neutro. Neutro, neutro, deslizar, deslizar. Obstáculo, obstáculo. Inventar, inventar. Rompas, rompas. 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 Tocar. 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 Qualidade. 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 Basquetebol. Basketball. 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 Fazenda. Fazenda 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 Coruja 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 Dente 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 Restaurante 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 Impulso 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 Poema 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 Rompas Rompas Tocar Tocar Qualidade Qualidade Basquetebol Basquetebol Fazenda 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 Coruja 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 Dente 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 Impulso 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 Poema 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 Tiga Tiga Tigre 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 Seguro 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 Estrada 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 Vados Dados 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 Veja 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 Facio 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 Repolho 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 Lacuna 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 Discutir 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 Cantor Cantor Tigre Tigre Seguro Seguro Estrada 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 Dados 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 Veja 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 Fácil 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 Repolho 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 Lacuna 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 Discutir Discutir Banhar 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 Baixo 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 Triângulo 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 Cobertura 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 Unicum 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 Timor 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 Perto Pertes 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 Olhars 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 Olhar Bateria 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 Campeão 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 Banhar 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 Banhário Balbo neighbours Triângulo Cobertura Cobertura Único Único Timor Timor Perto Perto Olhar Olhar Bateria Bateria Campeão Campeão Campanha 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 Facilmente 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 Castelo 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 Importante 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 Carimbo 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 Cisne 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 Só 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 Pintura 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 Pato 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 Elegancia 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 Facilmente. Castelo. Castelo. Importante. Importante. Carimbo. Carimbo. Cisne. Cisne. Só. Só. Pintura. Pintura. Pato. Pato. Elegância. Elegância. Teto. 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 Terça. 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 Apagador. 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 Preparar. 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 Educado. 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 Esvaziar. 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 Perfeito. 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 Escritório. 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 Escritório Umidade 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 Aventura 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 Teto Teto Terça Terça Apagador Apagador Preparar Preparar Educado Educado Esvaziar 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 Perfeito Perfeito Escritório 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 Umidade Umidade Aventura 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 Cavalaria 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 Desgosto 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 Vulaibol 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 Bravura 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 Policial 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 Tradição 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 Explorar 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 Ordem 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 Trombeta 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 Trancar 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 Cavalaria Cavalaria Desgosto Desgosto Volaibol Volaibol Bravura Policial Policial Tradição Tradição Explorar Explorar Ordem Ordem Trombeta Trombeta Trancar Trancar Faca 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 Estufa 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 Sólido 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 Conhecimento 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 Cor 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 Jóia 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 Centímetro 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 Tesouras 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 Músculo 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 Galinha 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 Faca Faca Estufa Estufa Sólido 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 Conhecimento 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 Cor Cor Mor Inúmero Jóia Joia Jóia Jóia Joia Jóia Centímetro Centímetro Jóia Joia Músculo Galinha Galinha Cedo 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 Carne 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 Porco 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 Almirent 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 Isai tu Isai tu Efeito Efeito Lagoa 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 Relação Redação 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 Músico 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 Infância 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 Doces 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 Cedo 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 Carne 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 Porco 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 Almirent 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 Efeito 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 Lagoa 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 Redação 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 Músico 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 Infância 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 Doces 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 Foto 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 Sujo 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 Porta 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 Girafa 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 Água 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 Opinião 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 Machucar 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 Cerca 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 Derramar 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 Tradicional 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 Foto Foto Sujo Sujo Porta Porta Girafa Girafa Água Água Opinião Opinião Machucar Machucar Cerca Cerca Derramar 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 Tradicional Tradicional Largura 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 Preocupado 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 Quente 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 Arquiteto 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 Criança 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 Limitar 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 Velho 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 Criança 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 Excitur Negrao Megrao Hannint Negrao Medir Negrao Negrau Caos 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 Largura Largura Preocupado Preocupado Quente Quente Arquiteto Arquiteto Criança Criança Limitar Limitar Velho Velho Crescimento 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 Negrau 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 Caos Caos Pugas 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 Leão 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 Urama 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 Encelerado Ensolarado Encelerado Encelerado Acho 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 Relógio 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 Sweater 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 Aluguel 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 Malau 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 Livraria 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 Pugas Pugas Leão Leão Grama Grama Ensolarado Ensolarado Acho 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 Relógio 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 Suéter Suéter Aluguel 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 Melão 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 Livraria 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 Agricultor 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 Prevolescer 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 prevalecer durante 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 monotonia 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 idiota 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 carteiro 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 quilograma 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 quadrado 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 toanha 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 cantina 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 agricultor agricultor prevalecer 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 durante durante monotonia monotonia idiota 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 cartero 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 Toada Toada Cantina Cantina Mamãe 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 Mãe Netação 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 Quiloroso 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 Tapele higiênico 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 Fumaça 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 Soldado 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 Astronauta 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 Despesa 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 Triunfo 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 Inverno 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 Mamei Mamei Natação Natação Caloroso Caloroso Tapelo Higiênico Tapelo Higiênico Fumaça Fumaça Soldado Soldado Astronauta 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 Despesa Despesa Triunfo Triunfo Inverno 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 Cidade 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 Model 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 Mito 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 Tapete 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 Lapete Saltar 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 origem 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 amargo 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 segundo 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 imagina 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 insistir 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 cidade cidade modelo modelo mito tapete 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 saltar saltar origem origem amargo 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 Insistir. Alegre. 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 Calção. 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 Lírio. 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 Demitir-se. 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 Paixão. 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 Perdoar. 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 Eutrónico. 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 Pessoa. 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 País. 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 Quinto. 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 Alegre. Alegre. Calção. Calção. Lírio. 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 Demitir-se. Demitir-se. Paixão. 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 Perdoar. Perdoar. Eutrónico. Electrónico. Há. Eutrónico. Pessoa. Pessoa. País. Pessoa. País. Quinto Quinto Rosa 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 Próprio 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 Exposição 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 Aguarde 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 Tomate 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 Estrela 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 Costela 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 Alcance 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 Peril 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 Perna Perna Perna, 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 rosa, 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 próprio, 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 exposição, exposição, aguarde, aguarde, tomate, tomate, estrela, estrela, costela, alcance, alcance, parede, parede, perna, 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 secretário, 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 abacaxi, 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 recomendar, 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 crepintário, 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 mapa, 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 engenheiro, 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 trem, 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 Júpiter, 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 Júpiter Pinhasco 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 Secretário Secretário Abacaxi Abacaxi Recomendar Recomendar Joqueta Joqueta Carpinteiro Carpinteiro Mapa Mapa Engenheiro Engenheiro Trem Júpiter 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 Pinhasco Pinhasco Falcão 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 Permitir 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 Sultrar 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 Placa 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 Novo 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 Herói 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 Noite 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 Interesse 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 Resumo 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 Órgão 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 Falcão 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 Permitir 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 Sultrar 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 Placa 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 Novo 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 Herói 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 Noite 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 Interesse 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 Resumo 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 Órgão 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 Túnel 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 Paz 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Armadilha 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 Média 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 Violinista 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Mosca 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 Simpatia 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 Cadeira 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 Túnel Túnel Paz Paz Sala de estar Sala de estar Armadilha Armadilha Média Média Violinista Violinista Ouvir por acaso Ouvir por acaso Mosca Mosca Simpatia Simpatia Cadeira Cadeira Lucura 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 Onda 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 Récioso 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 Pulgava 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 Universidade 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 Sem 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 Motorista 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 Vênus 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 Acontecer 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 Sombrio 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 Lucura Lucura Onda Onda Recioso Recioso Polgada Polgada Universidade Universidade Sem Sem Motorista 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 Vênus Vênus Acontecer Acontecer Sombrio 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 Alimentação 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 Inteligente Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Processo 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 Mobília 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 Lago 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 Cheiro 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 Facto 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 Procurar 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 Cheiro 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 Alimentação 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 Inteligente Inteligente Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Processo Processo Mobília Mobília Lago Cheiro Lago Cheiro Cheiro Facto Facto Procurar Procurar Cheveiro Cheveiro Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Armário 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 Pepele 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 Danificar 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 Enfermeira 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 Lobo 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 Primavera 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 Torta 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 Futebol 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 Aritmética 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Armário Armário Papel Papel Danificar 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 Enfermeira 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 Lobo 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 Primavera 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 Torre 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 Monopólio Satisfeito 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 Janeiro 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 Arma 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 Esforço 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 Detalhe 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 Hábito Cera Giz de Cera Monopólio Monopólio Satisfeito Satisfeito Janeiro 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 Arma 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 Esforço Esforço Antepassado 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 Detalhe 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 Hábito Hábito Alto 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 Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Raso 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 Palha 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 Batata 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 CRIATURA INSTRUMENTO 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 MORTO 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 SEGREDO 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 GOLF 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 FOCO RAZO RAZO PALHA BATATA 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 SOZINHO SOZINHO CRIATURA 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 INSTRUMENTO 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 MORTO MORTO SEGREDO 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 GOLF 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 Fócon Fócon Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Pumar 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 Explorador 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 Fúria 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Contraste 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 Comida 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 Pes Pés 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 Ritmo 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 Permissão 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Pomar Pomar Explorador Explorador Fúria Fúria Morrer de Fome Morrer de Fome Contraste Contraste Comida Comida Pés 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 Ritmo 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 Permissão Permissão Magia 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 Advogado, 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 chave, chave, chave. Ferramenta, 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 ferramenta. Gravidade 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 Unicórnio 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 Orar 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 Desperdício 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 Atual 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 Piquenique 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 Magia 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 Advogado Advogado Chave Chave Ferramenta Ferramenta Gravidade Gravidade Unicórnio Unicórnio Orar Orar Desperdício Desperdício Atual Atual Piquenique Piquenique Exemplo 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 Teoria 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 Polvisão 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 Televisão Quase 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 Livram 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 Negligenciar 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 Padronizar, 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 é normal, é normal, é normal, é normal. Círculo, 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 círculo. Transmitir, transmitir, transmitir. Transmitir, exemplo, exemplo. Teoria, teoria. Televisão. Televisão. Quase. Quase. Livro. Livro. Negligenciar. Negligenciar. Padronizar, 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 é normal, é normal. Círculo, círculo. Transmitir, transmitir. Violino. 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 Filha. 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 Sonolento. 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 Vinho. Vinho 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 Lareira 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 Unha 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 Unhas Máximo 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 Dominária 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 Literatura 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 Fortuna 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 Violino Violino Filha Filha Sonolento Sonolento Vinho Vinho Lareira 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 Unha Unha Máximo Máximo Luminária 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 LITERATURA 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 Espiar 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 DIA 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 Toss 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 Preconcrito 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 Quer 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 Cobertor 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 Significar 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 Parceria 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 Desafio 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 Repetir 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 Espiar Espiar Dia Dia Tosse Tosse Preconceito Preconceito Quer Quer Cobertor Cobertor Significar Significar Parceria 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 Desafio 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 Repetir Repetir Março 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 Fluxo 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 Ginásio 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 Dirigir 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 Pressa 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento felicitar 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 borda 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 propósito 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 queijo 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 março março fluxo fluxo ginásio dirigir dirigir pressa pressa loja de departamento loja de departamento loja de departamento felicitar 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 borda borda propósito 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 queijo 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 governo 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 Golpe 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 Manhã 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 Plano 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 Oficial 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 Afetar 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 Honestidade 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Ponto 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 Autor 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 Governo Governo Golpe Golpe Manhã Manhã Plano Plano Oficial Oficial Aftar Honestidade Honestidade Controlo remoto Controlo remoto Ponto Ponto Autor Autor Questão 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 Toc 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 Congelar Perseverança 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 mão mão perigoso 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 atrás 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 casamento 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 canguru 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 grau 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 questão 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 toque toque congelar 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 perseverança 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 mão mão perigoso 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 atrás atrás casamento 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 canguru estudo Canguru Grau Grau Banho 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 Relaxar 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 Gigante 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 Conto uma mentira 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 Impressão 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 Casar 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 Rosa 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 Nevado 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 Errado 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 Acidente 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 Banho Banho Relaxar Relaxar Gigante Gigante Conto uma mentira Conto uma mentira Impressão Casar Casar Rosa Rosa Nevado Nevado Errado Errado Acidente Acidente Construção 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 Scenário 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 Gato Portão 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 Camelo 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 Acreditam 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 Adicionar 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 Sozinhos 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 Faço 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 Relâmpago 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 Construção Construção Cenário Cenário Gato Gato Portão Portão Camelo 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 Acreditam Acreditam Adicionar 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 Relâmpago Padaria 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 Peito 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 Leve 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 Pica-pau 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 Abaixo 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 Verde 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 Chão 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 Médio 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 Campo 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 Desastre 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 Padaria 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 Peito Peito Leve 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 Pica-pau 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 Abaixo Abaixo Verde Verde Em Feito Chão Cheio Un Colom Medio Melbourne Campo Campo Desastre Desastre Missão 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 Slutário 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 Compositor 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 Resoluto 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 Altura 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 Comum 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 Passado 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 Porcento 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 Desenhar 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Missão Missão Solitário Solitário Compositor Compositor Resoluto Resoluto Altura Altura Comum Comum Passado Passado Porcento Porcento Desenhar Desenhar Mercado Mercado Navio 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 Calendário 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 Resistente Resistente. 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 Harmonia. 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 Convenção. 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 Rinoceronte. Rinoceronte. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Rá. 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 Aceita. 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 Continuar. 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 Lagarto. 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 Navio. Navio. Calendário. Calendário. Resistente. 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 Harmonia. Harmonia. Convenção. Convenção. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Rá. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Aceita. Aceita. Continuar. Continuar. Lagarto. Lagarto Mãe 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 Arte 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 Routina 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 Espero 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 História 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 Presente 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 Ambulância 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 Contato 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 Prosa 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 Salve 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 Mãe Mãe Arte Arte Rotina Rotina Espero Espero História História Presente Presente Ambulância 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 Contato Contato Prosa 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 Salve Salve Entrada 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 Soberençalha 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 Partida 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 Culpa 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 Pescoço 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 Conhecer 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 Pipa 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 Pugada 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 Emoção. Entrada. Entrada. Sobrançalha. Sobrançalha. Partida. Partida. Culpa. Culpa. Pescoço. Pescoço. Conhecer. Conhecer. Pipa. Pipa. Pogada. Pogada. Respeito. Respeito. Emoção. 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 Sentar. 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 Rabo. 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 Tópico. 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 Difícil. 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 Falar. 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 Voz. 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 Molhado. 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 Folha. Folha. Folha Folha Luxo 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 Auditório 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 Sentar Sentar Rabo Rabo Tópico Tópico Difícil Difícil Falar Falar Voz Voz Molhado Molhado Folha Folha Luxo 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 Auditório Auditório Colina 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 Julho 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 Turmentoso 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 seu 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 independência 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 pedir amprestado pedir amprestado pedir amprestado pedir amprestado dedo do pé dedo do pé dedo do pé dedo do pé espírito 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 escorregar 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 colina colina julho julho tormentoso 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 INDEPENDÊNCIA PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO DEDO DO PÉ DEDO DO PÉ ESPÍRITO ESPÍRITO ESCORREGAR ESCORREGAR SOLTA 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 DESISTIR 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 QUARTO 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 RÁPIDO 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 BOSA DESCASCA BOSA BOSA Bolsa Forz 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 Parque 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 Comédia 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 Ferver 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 Solta Solta Desistir Desistir Quarto Quarto Rápido Rápido Descasca Descasca Bolsa 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 Forz 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 Parque Parque Comédia Comédia Ferver 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 Ro Podem Perda 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 Pera Sentir 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 Babinete 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 Dancerino 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 Dois 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 Longe 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 Frango 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 Legal 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 CULHER CULHER GIRO GIRO Pera 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 Sentir Sentir Babinete 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 Dancerino 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 Dois 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 Longe 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 Frango 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 Longe 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 Obrigado.